Então, já que a gente tá falando de PSG, vamos falar do time aberto aqui. Então, começar com a abertura do Mundial para a PEN, né? Porque a abertura do Mundial não vai ser o jogo da PEN. O jogo da PEN vem na segunda partida do dia. A gente, então, começa com o Mad Lions e Vikings às 9h, 8h50, ou 9h da manhã, então. Eu não sei desse horário. Eu acho que esse horário ficou o melhor de todos os tempos pra gente. A Europa é suave pra gente fazer. É muito bom, muito bom. Então, a gente vai começar com o Mad Lions contra o Vikings, que vai ser ali um dos nossos próximos adversários, independente do que aconteça, ganhando ou perdendo. Ou operador ou vencedor. Então, abre o campeonato com este jogo, mas na sequência vem PSG e PEN. E aí, vamos falar de PSG, o time que é a minor de luxo, né? Na verdade, eles já deviam ser major, porque os jogadores, o time da PSG já dá muito trabalho há muito tempo e treina com LCK e LPL, né? Então, eles têm um treino no dia a dia com essa galera. O disclaimer do PSG é se você quiser abrir só o PSG aí, tá? Que a gente dá pra gente poder ver os jogadores e poder comentar. Mas o disclaimer da região é que é a região da... Vamos lá. Tivemos alguns problemas esse ano em relação às regiões. Foi o ano mais estranho de regiões no LOL. A região da PSG teve a primeira fase, aí pode abrir a PSG mesmo, viu, Takeshi? Quando você colocar isso. Tivemos a região deles, a região deles mesmo, teve o campeonato de pontos corridos. E o playoff deles teve cruzamento com o Japão. E foi aquela coisa meio louca. A gente vai ver depois, se vocês quiserem ver. Então, assim, realmente, eles já treinam há muito tempo com uma galera pela proximidade regional muito mais forte. Mas eles não tiveram problemas nem na fase de pontos e nem no campeonato cruzado. Eles perderam um game, que foi um jogo pra SKG, na final. 3x1. Foi também 3x1 pra eles. Então, assim, o time é a mesma base que a gente já conhece. Pode descer um pouquinho aí, tá aqui, só pra mostrar os nomes da galera. Pra vocês que não estão. Play os holsters. Ih, tá sem? Ah, não, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Pronto. Mesmo nome, Asi, Jundia. Aí, no caso do Midi... Jundia? Como é que vocês falam? Jundia. Jundia, é. O Midi tem os dois, mas normalmente quem joga é o Maple, obviamente. Sim, é o Maple, é. Barry Wood. É a mesma line-up que a gente conheceu do MSI. E, assim, sendo bem sincero, é uma line-up muito forte. Muito, bastante forte. Se você vê estilo de jogo, eles são um time extremamente agressivo. De todos os jogos que eu assisti, by far os mais agressivos. Praticamente todos os jogos eles têm lead. Praticamente todos os jogos eles têm lead. Eles ganham o jogo. E quando eu falo agressivo, e aí é o grande medo. Não é agressivo de só te matar. Não, o Jundia... Não, o Jundia. Hoje eu vou colocar qualquer nome, pô. É porque não tem como, não tem como. É igual o do Levy, que é... E ele falou que era pra ser Levy. Então... E a galera chama ele de Levi. Levi por causa do... Enfim. Esse cara, ele anda pra frente em qualquer situação, chefe. Ele sempre tá ameaçando. Larva seis minutos, o cara tá lá, tá ameaçando. Drake, ele já tá apertando o Ed Skarner. Ele é um jogador muito, muito agressivo. E obviamente que além dele, o destaque é como eles jogam topside. Que... Eu não lembro deles serem assim. Sendo bem sincero. Eu lembro que era um time mais homogêneo. Eles jogavam pra todos os lados, né? Mas... Esses últimos jogos... E aí eu separei as jogadas depois pra gente ver. Eles têm muita atividade topside. Muita, muita atividade topside. E... O interessante... Pro campeonato inteiro, inclusive pra PSG também... É que cada time interpretou esse campeonato de uma forma. O que que foi? Nada, eu tô pensando nas jogadas aqui. Vai, pode falar. Você vai ver depois essa parada. Mas cada time interpretou de uma forma esse meta. Porque esse meta, ele tinha algumas variáveis. Ele tinha a variável de você poder jogar. No finalzinho, né? De jungle tank ou jungle carry. Tinha a variável de você poder jogar com top mais carry. Uhum. E tinha a variável de você jogar de midi AD ou midi mago. Inclusive, eu esqueci de mostrar uma coisa. Inclusive, já aproveitando... É... Dois avisos. Primeiro, galera... Deixa um like na live aí. Tem 2.500 pessoas, só 500 likes. Então dá uma ajuda pra gente. Clica nesse botãozinho aí pra dar uma hypada no vídeo. Por favor. E segundo, eu fiz uma entrevista exclusiva ontem com a PEN. E eles falaram muito do meta. A gente vai mostrar daqui a pouco, tá? Pra vocês aí. Mas... Quando eu vou puxar a entrevista, então, eu puxo outra coisa que eu esqueci do meta. Então tá bom. A gente faz ao mesmo tempo. Mas já pode ir pras jogadas. Então, resumindo. Dominaram a liga deles completamente. Jogaram esse playoff que dos ratos. Também dominaram completamente. E... É um time que, sinceramente... Chefe, ele é muito perigoso de se enfrentar no primeiro. Óbvio, né? Porque os caras, além de serem, na minha opinião, o melhor time by far... Eles são um time que joga de uma forma muito acelerada. Bastante. E isso é algo que a PEN não teve o costume de jogar contra aqui no Brasil. A PEN é um time que, independente das grandes qualidades que eles têm... Eles até conseguem ter um early game agressivo, muitas vezes. Conseguem kills. Como foi na final, inclusive. Mas, apesar disso, é um time que demora pra fechar jogo. A PEN? O mid game da PEN é um mid game... Comparado com o nível internacional, é um mid game um pouco mais enrolado. Esses caras não são nada enrolados. Eles são muito agressivos no mid game. Como outros times também. Até porque estão expostos a uma liga que força isso. E lembrando também que o Titã, lá atrás com a Red, amassou essa PSG. Entretanto, era um time completamente diferente. Os cinco jogadores mudaram. Então era outro time, era outra PSG, era outro momento. Foi uma PSG que teve um problema com o mid, se eu não me engano. Foi com dois jogadores. Foi o Uni... Aí teve o Uni que jogou. Foi alguma coisa assim. Foram dois jogadores. Mas é, sim, 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 sim. Então, assim, é um time bem reformulado e que desde então tá absurdamente melhor. Inclusive, no último Internacional, eles eliminaram a FlyQuest, se eu não me engano. E eles levaram o time da China pra Jogo 5. É, eles foram bem, foram bem. Eles estão cada vez melhores. Exato. Ó, sendo bem sincero, agora que teve esse ano que eu tava com o pessoal do ROC em Campeonato Internacional, eu entendo um pouco de como funciona a cabeça quando você começa a classificar pra tudo. Você começa a subir meta. Ou, por exemplo, pra eles, cara, Play India não é nem mais... Play India é uma obrigação máxima. É, exatamente. Eles estão lá meio que, tipo, entre muitas horas pra cumprir tabela, né? Sim, lógico. Respeitando, obviamente. Mas, assim, isso aqui é muito pouco pra eles. Eles já estão pensando no evento principal. É o objetivo deles, a meta deles. Enfim, pelas jogadas a gente vai ter um pouquinho mais de noção. Aí agora vai ser mais complexo, que são várias jogadas, né, Taqueti? Mas eu separei conforme os times. E cada jogada conta um pouco de pontos positivos e negativos do time que eu vi nos últimos jogos. Eu peguei as últimas três séries, né? É, enquanto a Taqueti vai botando aí, pode botar na tela? A gente pode dar play. A equipe do PSG é uma equipe que ela tem cinco jogadores que podem ser ativos o tempo inteiro. Acho que esse é um grande ponto também. Não é à toa que eles dominam essa liga e estão crescendo cada vez mais. Quer falar alguma coisa especificamente nesse momento, João? Não, pausa aí, Taqueti. É... Quando eu falo sobre ser agressivo, olha... Eles não têm que ter zero medo por parte de um dia, quase que... Tá tudo liberado, João. É de um dia, de um dia, de um Jones. Então você vai ver nesse timing, que é uma coisa que não acontece tanto no Brasil. No Brasil, às vezes, os times fazem o quê quando um time tem tanto rio de lava? Só troca. Isso é muito comum aqui no Brasil. Se você pegar lá o inteiro, foi assim. Algumas vezes lutava, mas era muito comum. Esses caras não vão largar. Eles vão estar no Rio e vão lutar conforme pode dar play. Vocês vão ver em vários jogos deles. Tipo, ele tá sozinho, ele já não tem medo, eles começam a fight. A Renata tá presente na play, né? Ela chega um pouco antes da Hell. Isso com seis minutos de jogo, tá, gente? Não tem medo de absolutamente nada. O Corco vai jogar super bem aqui. Ele vai ser super agressivo. Voltando pra frente, quase que ele pegou o reset da Renata. E esse é tipo uma play super clean. Por meio segundo, ele não pega o reset da Renata. E aqui eles já abrem o jogo de forma muito agressiva. Obviamente, o Asi gosta muito de campeão range de top. Ele gosta muito de coisas fortes. Isso é bem perigoso, né? Ele gosta de campeões fortes na lane. Então, você tá vendo ele de Rumble, que é um pick que ele jogou bastante. Exatamente porque é um pick que é muito forte de early game. E também porque a galera é maluca, né? Porque o Rumble tava completamente idiota nesse momento e deixava ele jogar com isso. A força do Rumble, nesse patch que tava aí, que a gente vai jogar em outro, óbvio, né? É que ele era realmente muito forte de early game. Ele continua, ele derfara um pouco, continua um champion bem forte. Mas nessa época aí, ele era completamente absurdo, né? Então, assim, como eu tava falando, né? Um dos grandes pontos fortes do PSG é que eles têm cinco pontos de referência. E quando um time tem essa versatilidade, é sempre muito perigoso. Porque fica muito mais difícil do treinador ler onde é que o time vai jogar. Porque ele tem a opção de jogar pelo top, pelo mid, pelo bot, né? O jungle pode ser carry. Então, são muitas possibilidades que tem o tempo inteiro. O Barry joga muito bem, o Maple não precisa nem falar. O Asi tem crescido cada vez mais e o de um dia é um absurdo, né? Então, é um dos grandes perigos do PSG e a leitura deles. Eu, particularmente, eu acho que o grande destaque é o jungle. Nossa, muito, muito. Esse cara é muito bom, cara. Tipo, esse escarno, ele tá completamente masterizado. É, tipo, perigosíssimo. Lógico, às vezes eles se enrolam, como eles se enrolaram aqui. Às vezes acontece. É normal, né? Nenhum jogado que eu separei essa aqui. Essa é só a continuação, né? Mas, é um cara super agressivo. Jogar contra pessoas assim, é uma experiência diferente. Eu não sei nenhum jungle no CBLOL que eu falo que é tão agressivo contra esse cara. Eles disputam muito objetivo também. O PSG, ele tá sempre em larva, ele tá sempre em dragão. Ele é um time que eles não gostam de guivar muito as coisas, né? A gente fala desse negócio da troca que você tinha comentado. Ah, você pega de um lado, eu pego do outro. Normalmente, eles quebram pros dois, sabe? Algumas vezes eles trocam, mas geralmente eles lutam. Não pode pro próximo tempo, Takeshi. Tá, tá, gente. Nossa, eu não vi, Takeshi. Eu fiz o famoso, como é que chama? O contra-pera, Takeshi. Ó, o Túlio do que aula tá aí no chat perguntando qual é o próximo dia. Depende de se eles perdem ou ganham, Túlio. Depende de se eles perdem ou vão ganhar. Aí, os dias vão progredindo. É, então. Aí, mais pra frente, a sequência vai ser no mesmo jogo, né? Mas, dá um coisinha pra trás só. Então, no mesmo jogo, no mesmo jogo, pode dar play. Eu falo uma coisinha, uma setinha, né? Que é mais fácil pra você. Então, a maneira como eles trabalham a visão, tipo, aqui no Brasil a gente trabalha mais em bloco, a gente trabalha de uma forma mais, um pouco lenta, em geral. Se você tá acostumado a assistir a CBLOL. E, talvez por eles estarem acostumados também a jogarem contra times piores na liga deles, você vê que o Jundiel, ele é muito corajoso overall, né? Como tá aí. Mas a coragem... Corajoso é uma ótima palavra, né? Mas a coragem, às vezes, não se paga. Você vê que ele fez a mesma entrada, uma entrada parecida com o que ele tava fazendo na jogada anterior. Mas aí, de novo, cada clipe mostra um pouco do como se pode jogar. Se o time está preparado em visão e está junto, a SHG, como eu falei, tirou um jogo, tirou o jogo 3 da final e conseguiu aí. Consegue um pick-off que é praticamente frio objetivo. Eles não estavam tão preparados quanto parecia. O Jundiel sempre tem essa tendência a ser mais agressivo, às vezes, até do que ele pode. Pode passar pra próxima. E lembrando também que... Ninguém é Deus também, pelo amor de Deus. Não dá. O faker erra. O faker erra. Então, um ponto muito forte também é que, apesar deles disputarem muito objetivo sempre, eles têm uma grande prioridade com as larvas. Muito alto. Então, eu acho que a PEN tem que se preparar pro... pro polêmico double aralto, double cabeçado do aralto, que eles não gostam, né? Qual que é o problema de você não dar match em alguém que tem prioridade lava e que joga topside? Porque assim, normalmente, no LoL, é mais fácil você derivar top do que derivar bot. Porque mais pessoas bot, a chance de dar errado é muito maior, pode ter um TP na torre, já que, obviamente, tem o top e o mid pra ter par, hein? Então, se você dá crossmap em uma play de larva e esse time é acostumado a jogar um top forte, de angle forte, provavelmente a play de larva vai virar um dive depois. Então, o seu top laner vai dar uma sofrida na sequência. Por isso que o pessoal dá tanto match. Se você assistir, muitos times dão match sabendo que os caras vão jogar larva. Mas pode dar play na próxima. Também é tudo... As jogadas foram bem early game, né? Que você tava separando aqui até agora. Essa aqui é 18 minutos, né? Já é bem... Já é mais mid game. Mas, nesse caso aí, o Jundia, ele transforma um roubo de blue na play de defesa de rio deles. Porque também essa gajeta mamou aqui, né? Desnecessária esse chase. Olha isso. Praticamente, aí vem uma coisa que a gente vai começar a perceber, tanto da liga deles quanto das outras. O jogo acabou aí. Não acabou literalmente aí, mas acabou de uma forma moral. Olha como que esse jogo acabou. Literalmente, o que ele fez foi roubar um blue. Eles não respeitaram o Scar. A jogada tava pronta porque tinha um TP preparado. Eles simplesmente fizeram um 3-1 que, daí pra frente, a PSG só abriu vantagem e estourou o jogo. Então, também não é coisa de outro mundo, chefe. Nossa! Não é coisa... Então, tem a sequência, né? Meu Deus, que TP horrível. Não é coisa de outro mundo, mas os adversários que eles enfrentavam na liga deles também eram inferiores, comparativamente ao que eles jogam. Então, eles estão acostumados a... capitalizar em erro do adversário, como foi o caso aí. Pode passar pro próximo. É um time muito experiente, né? Então, assim... Dá pra ver no Jundia. Além da questão mecânica, que todo mundo é muito bom, você tem um time que tem essa experiência internacional, que sabe jogar em alto nível, que joga constantemente no treino do dia a dia com o LPL e o LCK, os caras, eles se colocam numa posição que deixa o decision making, né? Tomar a decisão muito mais fria. Sim. Que é um dos pontos que a gente sempre reclama dos times brasileiros que vão independente de quem vá. Que é os caras tiltarem. Os caras vão lá... Então, inclusive, vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Foi uma das perguntas que eu fiz pra Penn e o que eu tenho conversado por WhatsApp com eles. E o que eu falei muito do podcast que a gente fez antes de eles viajarem. Não tiltem. Vocês vão perder no início de treino. Vocês vão ser amassados em treino. Não tiltem. E os meninos me pareceram, por todas as conversas e pelo que vocês vão ver daqui a pouco, que as coisas estão indo muito bem. Uma curiosidade sobre os treinos dos dois times. Eu acho que eu posso falar informações que eu não tenho, tá? Mas eu acho que, independente se fosse a Cade ou a Penn que passassem e treinassem e perdessem lá fora, aí tá tudo bem. Porque o que eu fiquei sabendo é que na preparação pra final os Academies ganharam bastante dos times titulares. Ganharam bastante. Eu já tô acostumado. Se perderam pro Academies, o que é perder pro time de fora? Não, mas aqui, ó. Informações que eu tenho. E eu, assim, não vou aprofundá-las, mas eu tenho. Os treinos não estão ruins. Tipo assim, a gente tá levando pau de uns times e tá ganhando desses mesmos times. Legal, legal, legal. Sabe? Não é tipo assim, a gente tá ganhando do time merda e tá levando pau do time... Bom, não. A gente tá ganhando e perdendo. Sabe? Não tá sendo o bloco de treino de 5-0. É, o bloco de 5-0 é o que dói, né? Então eles estão conseguindo dar game em time bom, porque a gente tá tendo treino com tier S. A gente tá treinando com time prime do prime do prime, assim, sabe? Então é o que eu posso vazar. Ainda na final... Não é nem vazar, né? É, porque eles vão falar isso no meu vídeo. A gente tá vendo um pouco da SHG também aqui, tá, gente? A gente tá vendo o outro lado. Mas pode dar play. Ainda na final... Esse é oito minutos e... Obviamente, estão vendo que os jogos são muito movimentados early game, como você falou. São movimentados até demais. Muito, cara. Oito minutos, oito kills, pô. É, mas é a característica do time. Tipo... Se você não falar que o jogo estoura numa play dessa, literalmente é saber respeitar ou não o que você pode fazer. Eles andaram pra frente do Skarnie, tinha a move da real. Cara, mas eu gosto, viu? Eu gosto do que eu tô vendo. Porque eu tô vendo que o early game deles é muito intenso, mas às vezes afobado. E o early game da Pendant sendo muito forte, cara. Sim. Não tem nada de outro mundo aqui. Tipo, as... Como as coisas acontecem, são fundamentos do LoL. Se você tá jogando um 2v2 e não respeita a pressão do suporte, vai tomar duas briques. Isso aqui pro jogo é RG, né? O cara tomou... O cara tomou uma kill, duas briques midi, perdeu galinha, perdeu head. Aí foi fazer o quê? Mas por quê? Não respeitou o move do suporte. Cara, e eles estavam com muito ouro atrás, tá? E o do nada do jogo empatou em segundos. É bizarro isso. Essa é a qualidade desse time. Eles vão jogar o fundamento do LoL. A Real tava subindo, provavelmente foi avisado, não respeitaram e tomaram. Eles conseguiram executar a play, né? Mecanicamente, a Real conseguiu executar. O Scarlet também pegou um R do Max Range. Mas executaram e conseguiram voltar no jogo. Pode ir pro próximo. O jogo, se vocês perceberem aí, né? Acho que o grande ponto... Muitos jogos eles começaram atrás, tá? Só que eles viravam nesse... Transição mid-game, transição early mid-game, mid-game. Cara, e o que eu vejo é que a PSG sempre tem um jogo de mapa muito coberto. Se você ver aí todas as jogadinhas, eles estavam na hora certa, no dive, na hora certa. Então eles rodam o mapa muito bem. A PEN vai ter que ficar muito atenta nessa velocidade de jogo. Porque se eles vacilarem, eles vão ficar sendo comidos no mapa. E é uma coisa que tem que tomar cuidado. A sensação que eu tinha quando a Laude... Eu não sei qual memória que pega. Mas a memória de algumas vezes que a Laude foi lá fora contra esses times do play-in... É que às vezes a Laude começava bem no jogo. Pegava uma aqui e o outro. Começava bem em mid-game. A coisa se enrolava. Ela tomava uma Laude reversa. Aqui no Brasil, a Laude era assim aqui, né? Mais recente. Eles ganhavam o mid-game. Mas enfim, próxima play... Eu tinha a sensação que realmente os caras viravam... Achavam plays no mid-game, né? Aí, de novo. 15 minutos. Arauto. Prioridade do Rio é do PSG. Eles pisaram primeiro. Começaram. Eles não têm visão. Eles não tinham visão, né? Uhum. Mas começaram o Arauto. Aí tá o time inteiro da SHG aqui agora. Enquanto que tá subindo. Olha quem chegou. Nossa senhora. Que franco. Então, as jogadas que eles acham são geralmente assim. Volta um pouquinho, Taquejo. Dá duas setinhas pra trás. Nossa. É uma cadela que você não vê no minimapa. Mas a Real já tava fazendo a passagem desde antes. E o time respeitou, esperou ela fazer a passagem por trás. E obviamente que é muito fácil você ganhar uma fight que a sua Real literalmente conseguiu engajar na backline. A Real nem é feita pra engajar na backline, geralmente, né? Mas ele achou um gap que ele simplesmente não deveria achar. E tudo bem, né? É a vida. Absurdo. Então, esse tipo de coisa... Olha isso. É. O cara é simplesmente muito bom. Muito bom de cork. E aí, acabou o jogo. E o jogo tava um jogo não tão na frente, mas não tão estourado. Eles estouram em uma play, através de uma movimentação boa do suporte. Acho que tem mais um só, né, Taquejo? Esse foi o último, é? Resumindo. O que que tem de PSG? Vai ter a parte de... Vai ver um pouco da PSG também nos da SHG. Uhum. Tem o outro lado. Eu não tô colocando tanto pra não ficar enjoado. Sim, sim, sim. Resumindo. É um time muito forte, a Real in Game. Principalmente nessas lutas iniciais. É um time que geralmente faz essas fights mais no topside. Você vê que quase todas foram no topside ou mid. Então, os hotspots deles são mid, top. Bot, eles não têm jogado tanto pra divear bot, pra esse tipo de coisa. E, obviamente, que é um time que tem um destaque muito grande no jungler. Na minha... Eu olho pra isso, tirando esse do Beryl, que deu a volta aí nesse último play, eu sinto que é muito caldo do jungler, sabe? Do Wood, perdão. Eu sinto que é muita caldo do jungler. Já vem jogando. É um cara que parece que puxa o time todo pra esse tipo de luta. Ele ser o grande iniciador, ele tá sempre... Ele é... Parece que de um dia ele realmente é a mecânica de start. Não só das iniciações, mas de planejamento do PSG também. É, eu sinto isso. Eu sinto que ele é a cabeça por trás. Mas, uma coisa sobre a PSG, que também a gente vai ver depois no... No meta, quando eu vou falar da PEN e tal, vamos eu puxar. Todos esses times vão ter que passar pra uma adaptação de meta, tá? Principalmente mid. Mas a gente chega lá já já. Inclusive, já que a gente tá com um time que vai estrear contra a PEN, a gente não vai fazer isso em todos, tá, gente? Mas o da estreia eu acho importante. Fazer um lane a lane aqui, Diogo. É pra ver o que é que a gente pode espremer, sabe? Porque foi uma das coisas que eu conversei com eles também. Esse eu não gravei, né? Mas essa aqui a gente conversou em off. Então, assim, vamos lá. Top. PSG. Mas, calma. Não é só um PSG. O que é que você acha que se sobressai? É porque... Né? Porque, por exemplo, do lado da PSG, eles gostam muito de jogar com campeões Rangers, que é uma coisa que eu acho que pode ser um pouco complicado pro Wiser, porque o Meta Brasil... Eu não digo nem a pool do Wiser. O Brasil não entrou tanto. O Brasil nunca entra em campeão Rangers top. Então, ele fica desacostumado de ter isso. Por isso que eu já falei insta-PSG, porque não só o Meta Brasil não entrou nisso, mas alguns sapeleiros no Brasil jogaram de uma forma mais carry durante etapas do CBLOL. Mas, especificamente... Mais carry que eu tô falando, carry range e tal. Especificamente, o Wiser, na função que ele fazia pra PEN durante a maior parte das partidas, foi de ser o cara que jogava mais sozinho. Seja até aquela partida... Tudo bem, tem algumas exceções. Mas, geralmente, a PEN jogava mais mid-bot. Então, o grande perigo pra mim tá justamente nisso. Que eles vão tentar puxar o jogo pro top, eles vão, obviamente, estudar a pool do Wiser. E se... Se não. Com certeza, eles vão achar esses gaps pra campeões que têm prioridade em rota. Então, não vou falar necessariamente como fazer isso em draft, mas tem que ter dado uma atenção especial pra que isso não aconteça. Eu acho que é... Pra mim, isso é a prioridade número um, tá? É, eu acho que o Carioca, ele vai ter que ficar... O foda é que é isso, sabe? O Carioca, ele joga muito pro BOTSIDE, pro Titã conseguir crescer, carregar, etc. Só que se eu acho... Eu acho que... Se ele ficar dando muita atenção pro BOTSIDE, talvez o Wiser leve um amasso. Depende da situação, né, chefe? Depende do champion que ele tá. É, ele pode pegar um tancão e falar... Depende do time que ele tá, depende de... Aqui, assim, o que que é o pior? O pessoal pensa, pô, Diogo, mas esses caras são muito agressivos. Não é só melhor jogar defensivamente? Não existe isso. Tipo, no nível de jogo que tá se colocando ali, você vai ter que agredir... Ou você bate de frente, bate cabeça, literalmente, topside, ou você tem que ser super agressivo no BOTSIDE pra compensar o que os caras vão fazer top. Não existe a opção de... tentar defender isso aí, tipo... e escalar. Isso é muito difícil contra esse time. Não é o tipo de coisa que não... O nível... É a sinceridade. É um nível um pouco maior. É um time que tá treinando com times melhores. Sim, sim. Se a gente tivesse uma China do lado, uma Coreia do lado, pô, facilidade demais. Então, eu acho que é realmente o maior perigo. Não tem match-ups... Principalmente match-ups volatas e tops são super perigosas. Porque... Tá jogando a zona de conforto dos caras. O Kaká não é acostumado a campar top todo jogo que ele faz. Sim, exatamente. É verdade. Eu acho que ele tem que ficar tomando conta do Weiser, mas... A tensão principal tem que ser pro Dinkas. É. Que é onde talvez o jogo vai... A gente vai poder defender um pouco mais o mapa. Mas com certeza top é o maior problema e eu acho que é uma vantagem pro Weiser, né? E nessa jungle aí, de um dia e Kaká... De um dia. Não tem o que fazer. O cara tá... Pra mim é a estrela do time. É. O de um dia pra mim também é o grande nome agora nesse momento. O Kaká... Assim... E aí vem de novo aquele negócio, né? Que é um tema complicado. Que é... Quando os times vão lá fora... Do Brasil... Acontece muito deles mudarem o jeito deles jogarem. Tomara que não mudem. Porque o Kaká tava jogando bem aqui. Ao longo do ano inteiro pra compensar alguma coisa. Que é o meu medo nesse jogo. Ah, o Kaká não joga tanto pro top. Ele joga mais pra mid-bote. Aí ele vai lá e começa a jogar pro top. Porque ele tá preocupado com o top. E talvez dê merda. É. Depende muito do Weiser também. Porque, de novo... Quando você tá jogando nesse nível... Existe um... O que realmente não pode acontecer. Que eu ficaria muito triste se eu assistisse. É que se... No famoso dedo dif... Eles só ganhassem na lane o suficiente pra... Todas as lanes ganhassem. Eles dropam visão em tudo. E o jogo vai ficar muito difícil. Isso pode acontecer. Mas... Eu acho que o Kaká jogando o jogo dele. Que ele jogou o campeonato inteiro. Principalmente as fases finais aí. Ele tá safe. Não vai ser nenhum gap na jungle. Mas, cara... É um jogador diferenciado. Hoje em dia é diferenciado. Hoje em dia é muito, muito bom. Maple e Jim. Cara, eu... Me chame de lunático. Mas eu acho que tem game pro Jim, tá? Em lane em phase eu acho que dá... Dá jogo. Onde o Maple tava se destacando mais era fight. Ele já tá naquela fase de jogador, chefe. Quando vai chegando mais pra... Próximo da apostadoria. O cara já não tá fazendo tanta questão de dar lane gap em todo mundo. Ele tá jogando mais fight. Você viu que os clipes separados... Ele brilhava em fight. Posicionamento. Como ele flechava. Como se fosse... Como fechava uma fight, né? Mas eu acho que aí tem... Tem jogo pro... Pro jinquedo. Vou falar tem jogo pra ser humilde. E bot... Aí eu acho que é onde a gente tem o caminho. Bot pra mim é lá. É lá. Tentar ser agressivo. Porque eu não vejo a bot lane deles... Ser necessariamente agressivo. O que acontece geralmente é que eles givem o AD pra fazer play com o suporte. Eles givem o... O bet... O bet pra fazer play com o UD. Talvez a gente possa compensar o mapa. Já que eles gostam tanto de jogar pro topside... Sabe? Pra dar vantagem pro top, pro mid... O carioca fala... Beleza. Regaça o Weiser aí. Eu vou deixar o titã no tamanho de uma desgrama. E aí ele vai carregar. Existe possibilidade de vitória? Eu acho que existe. Só... É de novo... Obviamente favorito do PSG por tudo. Por ser um time que tá num processo mais longo. Um time que se enfrenta adversários mais fortes. Ou na daily bases ali, todo dia. Mas existe um caminho sim. Se for o dia da PEN... Tá.